Excelente galera, corneta, prosperar, luteiria, prosperar, corneta, cavalaria, banda marcial, escolas, bandas em geral Corneta, afinação, si bemol, corneta, prosperar, luteiria, prosperar, corneta, cavalaria, banda marcial, escolas Onde você precisar, corneta, afinação, si bemol Corneta, luteiria, prosperar, afinação, si bemol, com bucal Corneta, prosperar, luteiria Excelente instrumento, afinação, si bemol, faça seu pedido, faça sua encomenda Corneta, prosperar, luteiria, afinação, si bemol